VOLTANDO AO PASSADO Já estive em sua cama, em uma noite de amor Nós dois nos beijamos, nós nos amamos, sobre os lençóis Foi uma noite de loucura, é emoção e um prazer Eu era só felicidade, porque ao meu lado estava você Mas você me diz agora, que esse amor não vai continuar Porque você já viveu, você já sofreu e não quer mais se machucar Mas você me diz agora, que esse amor não vai continuar Porque você já viveu, você já sofreu e não quer mais se machucar Eu já estive em sua cama, em uma noite de amor Nós dois nos beijamos, nós nos amamos, sobre os lençóis Foi uma noite de loucura, é emoção e um prazer Eu era só felicidade, porque ao meu lado estava você Mas você me diz agora, que esse amor não vai continuar Porque você já viveu, você já sofreu e não quer mais se machucar Mas você me diz agora, que esse amor não vai continuar Porque você já viveu, você já sofreu e não quer mais se machucar Mas você me diz agora, que esse amor não vai continuar Porque você já viveu, você já sofreu e não quer mais se machucar Mas você me diz agora, que esse amor não vai continuar Porque você já viveu, você já sofreu e não quer mais se machucar Mas você já viveu, você já sofreu e não quer mais se machucar E aí